Fala aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou William Timbó Camila Catão, minha casca de bala Minha casca de bala não tá só uma aqui não, tá todas as cascas de bala aqui Tá minha irmã Jesquinha, casca de bala aqui Minha mãe Seu Antônio, Vicentinho, Vicentinho Camila com Vicentinho Eu falei que eu ia mostrar ele E meu pai aqui, né? Não, a Moise e o Valentim não há A Moise do outro lado, mas o Valentim, né? A família toda, a gente veio aqui, gente, aqui na feira aqui Já tem tempo de te ver essa feira, a Camila não conhece essa feira Essa feira eu nunca vim, deixa eu arrumar aqui meu cabelo, amor Essa feira aqui eu nunca tinha vindo Cuidado, não, a vida tá tudo bagunçada aqui, beijo É que essa feira eu nunca tinha vindo Porque... Fique sabendo hoje que tinha existido essa feira aqui Eu achava que era só de quarta A de sábado e do domingo, né? Lá no Vila Caraíto, não sabia essa aqui, né? Pois é, vamos começar agora a mostrar a feira pra vocês Aqui estamos de família, busca a pé, galera, pra ir pra feira A Valentinazinha andando aqui pela primeira vez na feira Quando a gente volta pra casa sempre tem que dar uma caminhadinha Aproveitar, mostrar a cidade pra galera, mostrar as feiras E tem um senhor, pastor, lá de Chapecó Pastor Romualdo tinha pedido pra eu filmar a feira de sábado Mas hoje, na verdade, eu vim na feira de domingo aqui do São Lourenço Que eu nunca tinha visto, pastor Romualdo Chapecó não tem, né? Eu vou ter que colocar particularmente o microfone E ver se dá uma melhoradinha aqui, ó A calda de cana aqui, Mila Mila disse que queria comer um calda de cana com um pestinho É, mas vai dar tempo de eu comer E a gente vai conhecer também a loja do meu irmão Cássio Ele tá aqui agora Vamos usar um Hortaliço aqui Essa ali, ó Aqui é mais hortaliço também Dilosinho também Tudo bem, gente? Pode filmar aqui um pouquinho? Pode, né? Dilosinho Abóbora Kiabo Tá quanto quilo de Kiabo? Doze Doze? Doze, né? Machiste não, né? Quanto quilo do machiste? Ah, tem machiste aqui também Quanto? Oito reais que tem machiste, gente, ó Aqui, ó Tá ali Vou ter que comer microfone Por causa do barulho aqui, gente Deu microfone aqui Bastante movimento aqui na feira Tem banana Queijozinho Beijo da roça ali Meus primos vêm de beijos também Bora andar mais E crescendo um pouco mais aqui, ó Olha aqui Coloca-se no chão também Que a gente vê também Só que tudo arrumadinho também, né? Faz tempo que a gente não vem cá Tudo bem? Aí, ó Vamos andar um pouco Coisa que a gente não vê, assim Normal, mas a gente acaba tendo Tá valentina aí, mas a mozinha, ó Cadê Camila, pai? Aí, amezinha Eu levei uma carga de ame lá pro Uruguai Dois reais? Machiste, mas em São Paulo Tava vinte e seis reais um quilo Nossa Lá, enfim Na cidade de Caçapava Tava caro pra caramba Opa, gente Aqui já tem maciço de cortadinho também E ele vai comprar tudo, hein? Que bom, né? Eu tô fraco aí Tudo bem? Bem, uma curiosidade É que... Hoje é domingo, né? Então hoje tá tendo essa feira aqui E tá tendo a feira lá no Bela Vista Você nunca filmou ainda, né? Já filmei do Bela Vista Já filmei do Bela Vista Então deixa uma ideia aí pra quem não viu É, vai lá no link aqui Vou deixar aqui em cima aqui, ó, gente Vocês vão no vídeo de lá e veem Ah, o pastelzinho aqui, ó Tamo com fome ainda, na verdade, né? Tem uva, um pouquinho de tudo As carnes também, assim, né? Olha os baconzinhos aqui, ó Linguiça caseira Da linguiça caseira também, né? Qual o preço, meu querido? Fala pra galera aqui Quanto? Vinte reais um quilo, né? A carne aqui é de sol, né? É, salgadinha É de porco? Vinte reais um quilo também, galera O que mais tem aqui? Peça de porco Mais carinha de porco Porque essa parte tem mais carne de porco Uma da mais Passagem aqui na região dos temperos Tem bastante coisa aqui Aqui a gente tem mais Hortaliças também Olha, aqui você pode pagar tudo Um pix, né? O cartão aceita tudo aqui também na feira Múcula Cointre A gente não queria ver Tinha um cara ali oferecendo Tinha um cara ali oferecendo farinha Pra meu sogro vende Meu sogro vende Olha aqui Olha o alface Olha o alface Olha o alface Todo caixinho é difícil achar Que abre sem caixa aqui, né? E... Eu gosto daqui, ó Beleza? Pura? Vou Mostra aqui, ó Aqui, ó Eu mostrei que já tinha... Eles já deixam cortadinho assim Ah, isso é perfeito Facilita a vida Muito prático, né? Uma xixi já vem assim Já também, já É isso Fala que isso daqui é... Verdura de preguiçoso Por quê? Ah, porque já tá cortado já, né? Faz prática Horta dos capixados, hein? É? Eu tava olhando... Horta dos capixados, né? 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 E aceita tudo, cartão, pixie, tudo um pouco mais, né? Todas as feiras... Qual tá o preço aqui? Pra falar pro pessoal o que nada Um é três e dois é cinco Um é três e dois é cinco, né? Barato demais São Paulo tá caro isso aqui, meu filho Eu pensei lá Quatro e noventa e nove Rúcula, seis reais Sete Cada um Tudo mesmo valor, né, gente? Essa é a Bahia nossa, né? Coisa de vida aqui de Teixeira, muito bom Se gostar de feira, ainda melhor ainda Valeu, obrigado pela participação, hein, viu? Bora participar aqui, ó Mais... Pode tomar aqui, né, irmãozinho? Pode mostrar aqui, né? Mais tempero Pode falar o nome pra nós de algum aqui? É Não, eu vou aparecer Vou mostrar a parte de baixo só Ó Esse aqui, ó Esse aqui é um trem que o povo usa É caríssimo Quanto que tá um moinho desse? Três Três reais só? É pimenta do... Não, é coentro É coentro Ah, a flor de menino Esse aqui era caríssimo Na feira lá, um moinhozinho desse tava sete reais Ele é caro, né? Tá barato Eu tô na roda Qual o nome desse aqui é? Desse tempero? Chamego da cozinha Chamego da cozinha É esse? Baiano 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 com pimenta Com pimenta Baiano Baiano com alecrim e pimenta calabresa Com alecrim e pimenta calabresa Master carne Master carne? Olha, e esse? Verdinho sem pimenta Olha só, gente Aí tem... Uma pessoa escolhe de tudo que tem jeito aqui, né? Não Depende do gosto do seu feito de fazer comida Olha, ele falou que não é pra mostrar a cara dele lá Ele não quer aparecer não, né? Isso aí, pronto Ele é coragido Apareceu no vídeo da feira de domingo aqui, viu, gente? Vamos lá, continuando filmando aqui mais Cebola, tomate, tudo um pouquinho mais Ele falou assim, você é candidato? Eu não sou candidato, não Ah, você gravou aquele dia, né? 70, 70 para vereador Camila acabou comprando Bom dia, bom dia, bom dia Vamos mais Aqui, ó As uvinhas que você gosta Ô, meu querido, tudo bem? Bom dia Jabuticaba, difícil encontrar esse lugar, né? Só muito trouxe Tudo bem? Caiu, 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 caiu Jabuticaba Ó, Jabuticaba Olha, olha, como é que é Como é que é anuncio, fio? É desse jeito que anuncio Mas aqui, tem joias que tem na feira Tem o quê? Ah, joias também, né? Joias falando na praia Olha só, gente Quem tá com saudade de Teixeira, né? Oi? Galera que tá com saudade de Teixeira De feira aí Quem tá com saudade? É o povo de fora Que é só É aqui, vem pra cá Barraca do Alegria Barraca do Alegria Barraca do Alegria Doce de mel Teixeira de Feito São Lourenço Fica de banana de 8, 12 e 15 E a graúda bonita de 10 Olha só, hein? Baixamos o preço Mas é só pra Teixeira de Feito Bahia, Brasil Venha, venha Ei, ei, ei Baixamos o preço aqui Alegria, ó Vem pra Barraca do Alegria Chegou em Teixeira A banana barata aqui, ó É 2 por 15 reais 3 por 5 3 por 10 E aqui, ó 10 reais 10 por 10 E aqui é 10 reais, João Só em Teixeira, né? Só aqui em Teixeira Só aqui, ó Todo domingo aqui em São Lourenço Um abraço pra todos Aqui, ó A partura, a partura A partura A partura A partura A partura A alegria do pessoal Baiana é diferente, né? É, né? Tá bom Beleza Tamo junto Aí agora vou Vou conhecer a casa de ração Do meu irmão, né? Ele abriu aqui agora E ainda é grande Gigantesco pra lá ainda, né? Se ele chegar lá no fim Vai demorar um pouquinho Mas eu vou aproveitar E vou conhecer aqui A casa A loja Meu Deus do céu Meu amigo alemão aqui Candidato a vereador De Teixeira de Freitas Você viu ele, né? A manifestação dos baianos Diferenciado, né, mano? Vamos conhecer Arrasou o pessoal ali Na feira Eles representaram Como realmente a feira funciona Gostei de ver, viu? Conheceu um pouco aqui Vou ver o que tem aqui Na feira Olha aqui meu vendedorzinho Aqui, o Maitê Ô, Maitêzinha Dá tchau pra galera Faz assim, tchauzinho Dá tchau, Valentina Ô, Valentina A gente não quer dar tchau, não Ô, meu Deus do céu É Roberto aqui Como é que você tá, Roberto? Da Torque, você? Cheguei aqui, gente Encontrei minha amiga aqui, ó Aqui é Cassio Aqui é a loja dele aqui, ó Abriu agora recente, né, Cassio? É nóis aí, irmão desse rapaz aí, ó Desse carreteiro aí Carreteiro competente Hoje aproveitando o dia pra feira, né? Você pode me mostrar o que tem aqui na sua loja um pouquinho? Pra nóis? Aqui tem de tudo aqui Mostra o que tem aqui, ração De tudo quanto é tipo De gatos De gatos Vendidosos Xerife Recente especial Natura Tem vendedoros Que, Maitêzinha? Além de Caio ali também dos acessórios É mesmo, né? É Caio dos acessórios ali, né? Obrigado, irmão Falou, falou Aqui é o vendedor Caio Hoje ele tá Ele tá na outra loja aqui, ó Os acessórios que tem aqui Enquanto ela tem remédios aqui Remédios também, né? Remédios Isso tudo aqui na feira de do Rio Pra cachorro também, né? Tanto pra cachorro quanto pra gato também Tem ou só pra cachorro também, né? Bebedouros aqui também Bebedouros Tem aqui no elérico Tem o elérico que ainda não, né? Aquele ainda não, né? Os acessórios que tem aqui, ó Coleirinhos Brinquedinhos Mostra aí cá aí Você que já conhece bastante Mostra aí O que tem aqui Na Ribeiro Rações Vente Tirar o cabelo Vente Tirar o franguinho Faz barulho Olha Tem Frangão Tem emoção aqui Emoção Catorruê Coleirinha pra gato Coleirinha pra gato Corrente que maior pra cachorro Né? Ah, tem uns brinquedinhos aqui também, né? Os cinhos também, né? Tem Ah, e esse aqui é pra tuas unhas, né? É Tudo um pouco E esse aqui é o Aquelas coleiras guias, né? É, coleiras Ah, o menino tá inteligente Tá sabendo de tudo, gente E ração aqui também, ó Tem Grande Ah, de todos os tipos de De, tipo assim Do mais sofisticado também Ao mais simples também Depende de como você gosta de cuidar do seu petzinho, né? Eu, geralmente, eu dou quatro pros meus gatinhos, né? Quatro É quatro? Aqui, ó Esse aqui é vendedor de ração Essa aqui é a dona da loja Pois é Essa aqui é a ração A casa de ração de Cássio Ribeira, aí, viu? Chegou o domingo, né, Cássio? Não tem ração Passa aqui na feira de São Lourenço Chegou o domingo Se não tem ração, procura nós aqui em Ribeira Rações Estamos aqui pra te atender É Fazer o melhor preço da cidade pra você, aqui, ó Ainda tem no Colina Verde, né? É, no Colina Verde E no Bela Vista, né? No Bela Vista É isso aí, velho E aqui é o nosso vendedor que Vende pra nós, aí, ó E os amigos ainda continuam na alegria, ali, ó Os homens da banana, ali, ó Continuam na alegria, né? Aqui tem a barraquinha de pastel Que vamos experimentar um pastelzinho agora, né? E a gente vai seguir um pouco mais Te mandando aí na frente, aí Um pouco mais na feira, aí E aqui é só metade, aqui é só metade Começamos ali E tem, ó Até perto da Assembleia, lá vai Até, ó Pra vocês terem ideia O tanto que vai lá pra frente Cinco reais Cinco reais de machiste Tudo é cinco Tudo é cinco Cinco reais de machiste Na categoria Cinco reais da bandeja? Cinco reais da bandeja Vai, vai, dona Camila Isso aqui é pra as mulheres sabidas E o homem tem que comprar também As mulheres sabidas E o homem tem que comprar também Cadê a sacola? Cadê a sacola? Não, não Ele tá só filmando Ele tá só filmando Tô apresentando pra vir os clientes pra vocês aí, pá Ele comprou também Ele comprou também É isso Bora, gente, continuamos mostrando aqui Milo, você tava querendo machiste Não era machiste que iria comprar mesmo? Eu quero machiste cantado Não tenho aquela venda lá Ah, sim Olha só Gente, tem que pinozinho aqui também É, yame Yame, menina É, beterraba Eu tô falando as coisas erradas Essa abobrinha Pimentão Tudo bonito, viu? As batacinhas lavadinhas Cebolinha roxa Né Mais tempero As roupitas também, né Que vende na maioria das feiras Também tem Aquela lojinha de roupa Então as feiras aqui de Teixeira Você encontra De tudo um pouco, gente Deixa eu ligar aqui meu Repolhozinho Olha só Que capricho E aí, gente, tudo bem? Bom dia Olha, mais machiste aqui Manguinha, banana Ah, na verdade tá quase acabando Ali a feira também A gente aproveita E mostra até o final Para as pessoas aí, né E essa farmácia aqui, ó É, farmácia aberta Olha, ó Farmácia mega popular Sapatos Sapatos, brinquedos Lojas Tem bastante coisa aberta hoje A sandalinha Alguém pega pra ver Aí dá pra Olha o porco aqui já Descascado Uhum Ele de porco Não, o coco Não, é bem grande, né A gente tava fora assim, né Igual a dança Santa Catarina Batei a saudade da feira Oh, meu amigo Como é que você tá? Na graça de Deus, Marcão? Aqui é meu amigo de época, gente Aqui, ó Marcão, né Aí, pronto Você é feirante agora, tá bem? Aí Aí, ó Gostei de ver É, vocês se fazem? Legal É, tímido pra aparecer, não, né? Você que é carreteiro Você que é carreteiro Tá feitinho aí, ó Um, fofinho Olha só, gente Que bonitinho, né? Dentro de nós Que legal, que legal Olha os panos de prato, que lindo Tudo Batalhado, tudo feito em casa Ô, Marcão, só aqui? Você vende nessa feira aqui ou vende? Só nessa feira aqui ou então em comenda Só em comenda, só em comenda e faz em casa Faz em casa, né? Minha, só que a sua mãe faz esse tapete aqui, ó Sua mãe deixa Desse aqui, né? É de bico É de beijão aqui, ó Fala os valores, Marcos, pra nós Pode falar? Esse aqui Olha só Mostra aqui Três peças É cem reais Três peças, cem reais Faz no cartão também Faz Tudo PIX O pão de prato PIX Pão de prato É os detalhes, gente Tá dez Bordado Bordado Tudo trabalhado Dez reais Parado, preço bom Tapetinho solto, de porta De porta Olha que bonito, gente Trinta reais Esse aqui eu ganho sessenta Mais simples Tu tem dentro aqui com outras estampas? É pra ter, né, Marcos? Você tem dentro daqui com outras estampas? Não Tem nessa estampa, né? Você tava querendo desse naipe assim Pra colocar na cozinha É que tem outra estampa mesmo Mas é pra ele Não sei o que eu vou comprar, não E tem umas que eles até meio de corinho Assim por cima Vocês fazem também? Sim 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 Filma não Pega o contato deles Porque aí a gente Eu tenho Eu tenho Acho que tem telefone de Marcos ainda E você é palmeiresta também? Faz Também Faz Viu, viu Personalizado Você tem telefone dele? Tenho ainda Acho que eu tenho Tem sim Telefone de Marcos É isso Você manda lá, né, Marcos? Eu quero desse aqui Eu tô fazendo esse aqui Olha ele aqui de novo, rapaz Tá louco pra aparecer aqui Olha, dona Eu de banheiro também Eu de banheiro também Pois é De banheiro Vou mostrar aqui Camila se interessa aqui Ele fica mais retinho Eu queria uma cor mais neutra Aí a gente vê as estampas depois Mas top, top Ele não pode tirar foto não Ele fica correndo atrás de você, Igor Vem cá, vem cá falar Vem cá, homem, vem cá Na próxima candidata vereador É, exatamente Ele perguntou se ele era candidato As conhazinhas Aqui em cima, né Quantos dados foram eles? 25 25, ó Todo modelo Bonito Pronto Aí é só ligar, né Pode Comenda também, né Ah, esse aqui, ó De secar a mão Ah, tá De secar a mão Vou pôr outro seu telefone Aqui embaixo Aqui Pra pessoa que quiser É só ligar aqui, né Tá A gente às vezes Pega umas de linhares Pega de linhares, né Beleza, Marcos Pegou minha Cinco reais o litro, né Vende o litro aqui Essa goma Ela é fresca, né Essa aqui é seca, né A seca já é um pouco mais cara Sete A seca é pra fazer Coisa com o nome, é Bolinho de Biscoito Biscoitinho voador, né Chimango Quanto que tá um negocinho de coentro? Quatro, quatro Quatro reais Isso aqui pra fazer tempero Dá cheiro, né Você mostrou ali atrás Ali um pouquinho, né Tá barato Tá barato, não tá? Aí no final da feira Três é dez Três é dez É quanto acaba na feira, né Ah, tem que esperar O final da feira Vai mostrar o seu trabalho Que belíssimo trabalho Você manda pra onde? No YouTube Vai aparecer o nome do canal E da Chimbó Vai aparecer assim Feira Mas isso é bom Feira de domingo É, isso é bom De São Lourenço Aí ela tem que falar Ah, a feira tá boa Aqui a nossa metade Um dia De aprender a qualidade Aqui tem um preço Nós dá desconto Exato Ela já falou No final de feira Já rendeu pra você Já diminui um pouco o preço Pra vender tudo Olha lá, amor De novo, de novo Olha ele aqui, ó Mais uma vez Ele tá doido pra aparecer Ele não quer aparecer Ele não quer ser famoso, não Bom demais O senhor tá sempre aqui na feira também E os três moinhos, né É candidato É só dois litros só, viu Agora sabe o que você tá vendo Ah, os três moinhos Isso A feira é um lugar bom De contratar todo mundo Eu sempre falo, ó Quem votar Quem votar Vai plantar a semente Exatamente A semente ela vai nascer Talvez Não pra você Mas lá na frente Alguém vai receber Uma oportunidade De um remédio Alguma coisa assim É, na área da saúde Na área da saúde Aí o que que é? É um trabalho social Social Junto com o prefeito Ajudar a comunidade Melhorar a infraestrutura Melhorar todo o ambiente, né Exatamente Porque quando a melhora As coisas vivem bem o povo Exatamente E o povo é merecedor Exato O povo é gente boa, né Os texerenses não tem coisas melhores São pessoas carentes Pessoas boas, né E eu vi esse ano Quanto que Essa política Que eu fiquei fora Acho que uns oito meses Quanto que melhorou um pouco A cidade O urbanismo, né Melhorou Que Deus é grande Deus é misericórdia Nós estamos com Deus A gente vence Pois é Aproveita e fala O seu número aí Da sua candidatura Quem quiser dar uma força Para você Eu chamo aqui Isael Maiara Que é apelido Eu sou do partido cristão E o meu nome é 27277 Agradeço a oportunidade E que Deus abençoe a todos os candidatos E abençoe a mim e a todos os esperantes Amém, né gente? Amém E você também, né? E Deus abençoe Obrigado, Deus abençoe Obrigadão, viu Começa aí, tá É isso aí Quem puder ajudar ele Na candidatura aí Gostou Da fala dele aí Que ajude ele aí Na candidatura, né É assim que nós temos que ser Para que? Para que a gente fazer Tem humildade, né? Exato Ser humilde É assim que nós temos A gente só cresce Quando é humilde Né? Com as pessoas carentes Com as pessoas boas Para mim Todo mundo É gente boa Quem está com Deus Amém Vamos lá 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 Mostrar um pouquinho mais Da feira aqui Para a galera Tá Aí gente Eu Irmão cristão aí Pedindo A força aí Nas eleições Aí É um joaquinho Também aqui Gente Um pouquinho Já descascado Aqui já Pode mostrar Né gente Não tem nada Verão, né? Aí O pouquinho Já Um jeitinho Já Qual preço Assim já Tá Descascadinha Cinco reais Já Né? O cliente É só chegar E pegar E pagar Vamos dar pau No vasquinho E não vai Não É palmeiras É palmeiras Negói Como é que é? Pode falar Você está filmando Eu sou Zélia do Cauai Zélia Ferreira 427 Do Cauai Eu tenho quase Um milhão De visualização Que benção Que benção Você mostra a feira Né? Ah Que legal Que benção Gostei de ver Influencer digital Feirante Influencer digital Eu sou motorista Influencer Aqui também Valeu mesmo Ah Valeu Valeu Só que hoje Hoje é hoje A gente vai Não pau no vasquinho Vai Vai Mas vocês pegam Uma mata Hoje o vasco Né? É Porque é vai Hoje Ele está muito Pagado Tá certo Valeu Gente Essa é a alegria Da feira Vigir Tem mais um colega Querendo falar Aqui Fala Fala Você Fala Tá doido É Olha Vigir Olha o que você Está mesmo Nossa Que barba Linda Meu Deus Já começou É cada uma Pressefada Aqui É zoeira Isso Isso O senhor Estava tentando lembrar Tem gente de papo E aqui O cocada Essa cocada Ah Os pedacinhos de coco É os pedacinhos As lascas Quem quiser encontrar aqui Eu mesmo que faço E o valor O valor é Dois reais Três por cinco Todo domingo Aqui na feira Todo domingo Eu vendo galinha caipira Também Aí você mostra No kawaii Isso Pronto Pode me seguir lá Eu vou terminar aqui Daqui a pouco Nós volto aqui Para pegar aqui No kawaii 5500 seguidores Que vença Que vença Gente O povo de Teixeira É diferenciado Alegre Um pega Os abraça Mas de jeito Aqui gente Aqui tem calça Aqui na verdade Já está finalizando A feira Não precisa ir muito Para lá Por causa do horário Também Já acabou Mas é isso aí Se vocês gostarem Do vídeo de hoje Se inscreve Ative o sininho De notificação E não perca Os próximos vídeos É Se querer Que a gente filmou Outro lugar Também Dá sugestões Que a gente vai ajudar Ajudar muita gente Porque essa feira Aqui eu não conhecia Sempre que eu estou parado Aqui na Teixeira Eu vou aproveitar Sempre faço Os vídeos aqui Quando eu não estou No caminhão Mas agradeço a todos E que o Papai do Céu Possa abençoar Esse domingão A gente está gravando Domingo dia 15 15 hoje Domingo dia 15 De setembro Que Deus abençoe Todos aí Que estão ajudando O canal Que deixem seu like Que deixem seu comentário Um grande Grande abraço No coração E até o próximo vídeo Um grande abraço